Oi gente, vim trazer alguns lançamentos da Aldricazate, são quatro produtos, então vou falar bem rapidamente. Quero deixar, já aviso pra vocês, que me deixem nos comentários qual que você quer ver primeiro. Primeiro, então, um deles é o iluminador vermelho. É um vermelho predominante de fundo, mas que tem essas partículas aqui diamantes, assim, ó, na fórmula, que dá pra ver aqui quando eu mexo. E mesmo que a gente aplique na pálpebra pelos outros produtos que têm esse mesmo efeito, eu percebo que esse efeito permanece. Então, é muito bonito. Todos os itens não foram testados em animais e tem 3.2 gramas de produtos na embalagem. Uma embalagem bem prática. É uma marca muito procurada por maquiadores e que está fazendo sucesso na América Latina e provavelmente aí pelo mundo em breve. Então, esse outro produto é o 74, a iluminadora marrom. É um produto com fundo marrom, com essas partículas aqui, ó, meio que cristal, meio diamantes, muito bonito. E que valoriza o olhar. Dá pra esfumar que as partículas permanecem, tá? É um efeito bem bonitão. E aí, o terceiro produto, gente, é esse aqui. É o 75, é a sombra roxa iluminadora. Roxo predominante, né? A cor principal com as partículas brilhosas micronizadas aí na fórmula, que dá pra ver que elas tomam conta da embalagem inteira. E depois que aplica, eu imagino que ela vai permanecer assim como as outras que eu já tenho dessa marca aqui, que ficam no olhar. Podem ver aí nos posts anteriores que eu tenho aí um olho que eu fiz com sombra com essa característica aqui, que permaneceu o efeito, tá, gente? Quero agradecer aí os comentários e incentivos que eu recebo em todos os posts que eu faço, de pessoas que seguem, que não me seguem e tal. Muito obrigado. Pra mim, a maquiagem é muito mais do que uma simples pintura, do que o simples ato de você se pintar pra sair. Pra mim, é um incentivo pras pessoas que sofrem com depressão, com tantas outras doenças aí que a gente, às vezes, nem tem conhecimento. Mas que quando uma pessoa tem contato com esse tipo de material, com uma maquiagem, ou que buscam se maquiar, pode mudar a realidade dessa pessoa e a fazer ver, né, e sentir o mundo de outra forma, com mais vida e tudo mais, sentir mais força pra lutar. Então, gente, essa cor aqui é a 73, é um iluminador preto, o fundo dela é muito preto, é um preto bem intenso, já testei essa cor aqui, só não fiz maquiagem com ela, então me deixe saber se você quer ver essa aqui primeiro, quer ver as outras, vou trazer posts separados de cada um, com muito carinho. E aí, vocês só me dizem, né, me digam aí nos comentários qual vocês queiram ver aí primeiro. Então, além desse fundo preto intenso dela, ela também tem essa característica de partículas micronizadas de brilho, né, muitas pessoas ainda alimentam aí o preconceito de não gostar desse tipo de produto, mas eu já digo pra vocês que, às vezes, você tem uma sombra opaca, mas com um brilhinho assim como esse aqui, ó, já valoriza totalmente a sua maquiagem sem muito esforço, ainda mais quando a gente tá com dificuldade financeira, então é um produto barato de fácil acesso, né, pra comprar, a marca aí vende pelas redes sociais, então entrem em contato, se caso você for um lojista, ou maquiador, ou uma pessoa aí que apenas gosta de maquiagem, que você vai gostar aí do preço também, e não é testado em animais, gente. Fico por aqui, obrigada a todos vocês por assistirem esse vídeo até aqui, me deixem nos comentários qual cor que você quer ver primeiro aqui no vídeo do blog, e lá no blog também, que tem o link no meu perfil, gente. Obrigada e até a próxima. Tchau, um excelente final de ano a todos vocês, um excelente Natal também.